E o Bitcoin subiu no final de semana depois de buscar a casa dos 25.800 dólares. E esse próximo movimento pode surpreender muita gente, especialmente os ursos. Sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo. Aperta esse botãozinho do like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais amigos. E não deixe também de se inscrever no canal se não está inscrito ainda. E ativar todas as notificações para você não perder nenhuma análise e update do mercado. E também comente abaixo o que você está fazendo aqui agora com o mercado. O que você acha que vai acontecer com o Bitcoin. Eu quero muito ver a opinião de vocês. Eu quero ver o sentimento da galera aqui que está acompanhando o YouTube. Essa jornada aqui com o Bitcoin. Isso é muito legal compartilhar com vocês aqui as análises que eu estou fazendo, pessoal. E isso aqui para mim é muito empolgante. Realmente fico assim, acordo todo dia animado aqui para comentar para vocês o que eu estou analisando e fazendo em relação ao Bitcoin. Vamos lá. O que a gente pode ver aqui agora, pessoal? Primeiro, antes que eu quero comentar para vocês aqui, rapidamente, falar sobre a SP500 e o DXY. O primeiro DXY aqui acabou rompendo região de resistência aqui agora. Então, eu falei para vocês, tome cuidado com essa formação de Rounding Bottom aqui no DXY. Rompemos para cima. Isso pode começar a gerar problemas para o mercado. Estou de olho aqui na SP500. Também vou comentar rapidamente sobre o ouro para vocês também, que eu estou de olho aqui agora. O ouro que teve uma correlação importante com o Bitcoin nos últimos tempos. E a DXY fez esse rompimento na região aqui, essa região de 102,2, região de resistência, dificuldade de romper. E está parecendo para mim que vai buscar pelo menos regiões Fibonacci. Essa zona aqui, próxima de 0,618, região de 103,9 aqui mais ou menos, pessoal. A região que, inclusive, eu tinha ainda traçado uma linha aqui antes. É uma região que a gente teve suportes, resistências. Isso é uma zona importante ver o DXY voltar a testar. E isso pode gerar problemas para o SP500 e para o ouro também, por exemplo. E Bitcoin, obviamente, no curto prazo. Então, esse é o ponto principal. Eu acho que a gente pode entrar em uma pequena tendência de baixa aqui agora para o Bitcoin. A gente pode buscar regiões de Fibonacci, como eu comentei para vocês, em outras análises. Mas, no curtíssimo prazo, o Bitcoin pode surpreender bastante. Então, tome cuidado. Eu vou comentar para vocês aqui a pouquinho a análise sobre isso. Então, estou mostrando só aqui, olhando as próximas, digamos, duas semanas, o que pode acontecer para o Bitcoin, mas no curtíssimo prazo, o Bitcoin pode dar uma surpreendida. Então, se acalma aí, fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar exatamente o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin. Então, com isso aí, essa região, rompendo essa zona aqui do DXY, a SP500 tem grandes chances de começar uma correção. Não está conseguindo romper essa região dos 4.200 pontos. Está em uma região aqui de resistência. Formação também desse padrão aqui, que eu não gosto nem um pouco. Esse megafone no topo aqui, para mim, é extremamente um problema. Está também formando outro padrão aqui, um padrão bem com cara a gente que vai fazer uma correção. Então, me parece que a SP500 vai iniciar uma correção. Mas se surpreender, se eu romper essa zona dos 4.200 pontos, eu posso estar errado. A gente pode, de fato, rever a análise. Mas, para mim, está parecendo aí que com o DXY subindo, a SP500 pode começar uma correção. E o ouro, conforme eu falei para vocês aqui agora, pessoal, o que eu estou de olho para o ouro aqui? É essa região dos 1.985 dólares por onça aqui. Então, por que essa zona aqui é importante de ficar de olho com o ouro? Porque é o seguinte, olha só. O ouro fez essa... testou de novo, que fez um topo triplo aqui nessa região. Testando três vezes essa região dos 2.000 dólares aqui por onça. Então, inclusive, bateu de novo aqui nessa região dos 2.060, 2.070 dólares aqui por onça. E tentou fazer um rompimento aqui, fez um falso rompimento de novo. E está aparecendo aqui, pessoal, que tem grandes chances do ouro fazer aqui um topinho duplo nessa região, caso perder essa zona aqui dos 1.980, tá? Então, para mim, é um ponto importante. Botei um alerta aqui no meu vídeo, tá? Então, fique de olho nisso aqui, que se o ouro fizer esse topo duplo aqui, ó, a gente pode ter problemas no curto prazo, pelo menos aqui com o ouro, tá? Para buscar essa casa aqui próxima dos 1.900 dólares por onça aqui, mais ou menos, tá? Então, seria essa projeção aqui que o ouro poderia buscar, tá? Então, com o DXY corrigindo, né? Voltando a subir, isso potencialmente pode acontecer aí, tá? Então, fique de olho aí, estou realmente aqui, muito, prestando muita atenção nessa zona aqui dos 1.900. Inclusive, essa região que o ouro teve resistência de novo aqui, ó, faz parte de uma linha de tendência. Deixa eu mostrar para vocês aqui, essa linha de tendência. É, uma linha de tendência importante aqui. Deixa eu botar um termo de grafo maior aqui, diário. É, tem uma linha de tendência importante aqui que está acompanhando para o ouro também, que agora está tendo resistência. É uma linha que era de suporte, ó. Está virando uma certa resistência também. Vamos ver como vai ser, como o ouro vai se comportar. Mas, para mim, essa zona aqui dos 1.900 é extremamente importante aí, tá? Porque se o ouro começar a corrigir, provavelmente o Bitcoin também vai corrigindo junto, tá? É bem impossível disso acontecer. Bom, vamos falar aqui então sobre o Bitcoin, caras. Agora, como é que está assim, de fato, eu estou analisando para o Bitcoin aqui nesse momento. Primeiro, antes de mais nada, não esqueça, se você não tem ainda uma conta aqui na corretora OKEX, já vai aqui embaixo, cria a sua conta, tá? Muito importante mesmo. Inclusive, fiz um vídeo aqui sobre robôs na semana passada, sexta-feira, né? Então, corretora que tem bastante liquidez, a segunda maior corretora de cripto aí. Então, cria a sua conta. Consigo, você vai gostar da corretora. Não precisa ser KYC, tá? Está operando sem KYC na corretora. Não tem repórter, imposto de renda também. O pessoal sempre pergunta as mesmas coisas. A corretora aqui, ela está bem diferente, sem restrições, que nem corretoras, que nem a Binance, tá? Então, eu estou migrando várias operações para a corretora OKEX também. Eu aconselho você a conhecer a corretora aí. E você pode participar também do grupo VIP, além de concorrer até 10 mil dólares em prêmios aí. Se você criar essa conta agora mesmo, você pode baixar o aplicativo e concorrer até 10 mil dólares em prêmios, tá bom? Então, não deixe de criar essa conta e participar do grupo VIP do Discord, que a gente vai estar atualizando vocês lá, em relação a onde está em liquidez para o Bitcoin. Tudo que você vê aqui nos meus vídeos, em tempo real, a gente comenta no grupo sobre isso lá. Então, tenta participar aí, que é realmente um projeto importante. Então, caras, vamos lá. Vamos falar que o Bitcoin, que está em uma região de resistência aqui agora, a gente teve esse rompimento desse padrão aqui, né? Você pode dizer que pode ser um padrão de ombro, cabeça e ombro aqui nessa zona. O Bitcoin rompeu para baixo, né? Tem a projeção que poderia levar o Bitcoin para casa aqui dos 20 e 4 mil dólares, comentei para você sobre isso também. Então, obviamente, isso aqui é cedo para dizer, mas obviamente é uma zona que seria interessante ver o Bitcoin voltando a testar. E o Bitcoin segurou na média aqui 200 semanas aqui por enquanto. Bateu aqui na região dos 25 mil e 800 dólares, né? Realmente foi, de novo, o Highblock aqui muito preciso. Fiz uma excelente compra nessa região aqui dos 25 mil e 800 dólares. Avisei para vocês também que a Bitcoin poderia buscar essa zona na última análise. Comentei bem possível, mais provável o Bitcoin pegar essa liquidez aqui abaixo antes de tomar a decisão. E fiz uma excelente compra aqui nessa região aqui, mais pesada nessa região dos 25 mil e 800 dólares. Também nessa zona aqui próxima, preço médio aqui na região dos 26 mil e 300 dólares aqui por unidade. Então, fiz excelentes compras do Bitcoin, que estou realizando aos pouquinhos aqui agora, né? Fiz vendas boas aqui nessa região dos 27 mil e 300. Mas existe grande chance, pessoal. Esse é o ponto importante aqui agora. Antes, eu vou voltar para a análise técnica e gráfica aqui para a gente poder dar uma olhada sobre isso, tá? Muita gente aqui está acreditando que agora, bom, essa região aqui é uma região de resistência, o Bitcoin pode vir aqui testar isso aqui e vou continuar a correção. Sim, o Bitcoin poderia fazer isso. Inclusive, está aqui na região de 618. Se a gente puxar dessa pernadinha aqui, está numa região de resistência aqui, região de 618, né? Você sabe muito bem como funciona. Mas o problema todo, pessoal, me parece que o que a gente tem que ficar de olho aqui agora é a Fibonacci desse topo aqui anterior, tá? Para mim, o Bitcoin pode fazer, buscar a Fibonacci dessa região, que seria aqui, essa zona aqui, próxima dos 28 mil e 300 dólares. Esse movimento pode surpreender aí bastante gente, tá? Porque existe bastante liquidez nessas zonas dos 28 mil e 300, tá? Então, tome cuidado aí. Eu realizei vendas do Spot Bitcoin aqui, tá? Dessas zonas de compras que fiz lá nos 25 mil e 800 e também na região dos 26 mil e 300, pra poder já botar lucro no bolso, ficar tranquilo aqui. Mas vou tentar realizar bastante nessa região dos 28 mil e 300 se o Bitcoin for lá, tá? Se o Bitcoin for lá, vou botar bastante dinheiro no bolso aí, esperar porque a gente pode ter essa movimentação continuar aí, né? Apesar de voltar pra essas zonas aqui, essa zona aqui, né? No caso, desromper esse padrão pra cima, tá? Então, o Bitcoin costuma fazer esse tipo de movimento, tá? Então, tem que tomar cuidado. Apesar que o Open Interest não subiu tanto assim pra fazer isso aqui, tá? Mas é bem possível de comer fazer isso aqui. Por quê, pessoal? Por quê que a gente tem isso, né? Vamos olhar aqui, então, os pools de criação. Tem aqui, ó, BitMEX. Essa zona aqui tá bem recheada aqui de liquidez. Até essas zonas de 28 mil e 500. Mas muito aqui nessas regiões. É a região aqui dos 28 mil e 300 aqui, tá? Então, são zonas importantes. Então, estão os valores aqui do lado aqui pra você, se você quiser operar em relação a isso, tá? Então, essas são zonas importantes. E também aqui no High Block, se a gente puxar aqui a 12 horas, mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Dá um zoom aqui, tá? A gente tem liquidez nessa região aqui. Até a região dos 28 mil e 300 dólares tem liquidez, tá? Então, no curto prazo, o Bitcoin pode corrigir um pouquinho mais e voltar a subir aqui ainda, tá? Então, tem liquidez aqui no curto prazo na região dos 27. Poderia voltar pra essa zona aqui antes de fazer aqui mais uma, né? Mais uma pernada, mais uma pernadinha aqui pra buscar essa zona, tá? Então, não estou dizendo que o Bitcoin com certeza vai buscar aquilo ali. Não tenho certeza nenhuma que, de fato, vai acontecer isso aqui. Mas, se ele for buscar, eu vou estar, de fato, realizando bastante aí vendas no spot e também interessado em buscar, escalar shorts pro Bitcoin aí, tá? De forma mais pesada, na minha opinião. Porque eu acho que a correção que o Bitcoin fez aí é bem pequena e eu vou ter um risco atorno muito bom pra poder entrar uma operação de shorts nessas regiões aqui, tá? De forma mais pesada, digamos assim, tá? Vamos olhar aqui, então, o High Block nos 7 dias aqui, que é o tempo que eu mais gosto de usar aqui no High Block. E olha só, tem muita liquidez formada nessa zona aqui, pessoal. Vou dar um zoom, ó, exatamente essa zona aqui dos 28.400 dólares, tá? Então, o Bitcoin poderia voltar aqui antes de tomar, de continuar essa correção, essa queda aí, na minha opinião. E olhando aqui, de um mês tem liquidez aqui, não tem muita liquidez ainda abaixo. O que mais interessante pra mim aqui em relação ao Bitcoin é essa região dos 25.400 que tem liquidez aqui nos três meses, tá? E também essa região dos 22.600 aqui, que é uma região que eu estou realmente... Seria impressionante o Bitcoin voltar pra essa zona aqui e é uma zona que tem bastante ineficiências aqui de oferta e demanda, também comentei pra você sobre isso, tá bom? Então, é um ponto importante que esse Bitcoin voltar aqui seria bem, digamos assim, bem maluco do mercado, tá? Mas é bem possível de acontecer, porque aqui, se a gente puxar o Trading Light, a gente vê que tem bastante ineficiência de oferta e demanda nessa zona aqui, tá? Zona aqui dos 23.600 até a região dos 22.700 dólares, né? No curtíssimo prazo também aqui a gente pode ver que essa zona aqui dos 28.300 também ficou pendente aqui, ficou uma ordens de venda aqui, que ficaram... No caso, tinha 10 vezes mais ordens de venda nessa zona aqui que o Bitcoin acabou não pegando, tá bom? Então, o Bitcoin poderia voltar pra essa zona aqui, não me surpreenderia nem um pouco aí. Então, se você está interessado em shortar o Bitcoin, o seu stop, na minha opinião, tem que estar muito além dessa região aqui dos 28.500, tá? Então, tome cuidado aí, porque o Bitcoin poderia fazer esse movimento, apesar que na Binance aqui, ó, que eu nem falei pra vocês, a gente não tem tanta subida aqui do Open Interest nessa região, tá? Então, o Bitcoin acabou subindo aqui na Binance sem aumento grande do Open Interest, mas isso pode gerar problemas, por isso que eu, sim, fui realizando vendas aqui, não vou tentar realizar 100% das minhas vendas nessa zona aqui, tá? Vou deixar realmente parte aqui, né, do dinheiro pra poder realizar, mas já fui realizando à medida que o preço foi subindo aqui, tá, pessoal? Também a Vesco, comentando pra vocês aqui, a Vesco mostra liquidez bastante aqui nessa região dos 28.000 dólares até a região aqui, ó, dos 28.300, 400 tem liquidez, e pra baixo aqui até a região dos 26.100, mais ou menos, aqui a gente tem bastante liquidez pro Bitcoin, que inclusive aqui tem confluência também, que eu formo um pouco de liquidez na BitMEX na região dos 26.200, tá? Então, pra mim, é bem possível o Bitcoin fazer esse movimento, buscar essa região aqui dos 28.300, e depois ir voltar a testar a região aqui dos 26.000 dólares, eu acho que seria uma movimentação que faria bastante sentido, na minha opinião aqui, olhando como o Bitcoin acaba se comportando, tá, pessoal? Então, basicamente, essa aqui é a minha análise pra vocês aí, né, no mercado. Essa semana a gente vai ter, a sexta-feira aqui vai ter uma fala do pau, então pode ter bastante volatilidade aí nesta feira. Também na quinta-feira a gente tem pedidos sociais sobre desemprego, vai ser interessante de ver como vai sair, tá? Mas eu acho que a fala do pau nesta feira vai ser realmente bem interessante aí de acompanhar, tá? E também a dominância do Bitcoin aqui tá subindo um pouquinho, tá? Então, pra mim, isso aqui é um bullish no curto prazo, né? Mostra pra mim que o Bitcoin pode também fazer esse pumpzinho aí, tá, pessoal? Mas eu gostaria de ter visto o Open Inter subir mais forte aqui, tá? Eu não vi o Open Inter subindo... O agregado até ele subiu aqui no Open Inter, tá, pra fazer um update pra vocês aqui olhando até RDR. No agregado aqui ele até subiu, na minha opinião, com o Long Short Ratio também caindo, tá? Então, vou puxar aqui os valores pra vocês. Acabou subindo nessa subida, subiu junto aqui o agregado com o Long Short Ratio caindo. Então é possível ele buscar essa zona aí, tá? A zona dos R$28.300. Vamos ver se ele chegar lá. Eu vou ficar feliz por ele estar, de fato, realizando boas vendas aí no spot e também abrindo operação de short em futuros, muito provavelmente. Então é isso, cara. Não se deixem de assistir, então, o vídeo sobre robôs aí na OKEx. Se você não conhece ou nunca usou, tá? É interessante você fazer, mas comece fazendo um capital pequeno pra você aprender, de fato, aí. É realmente interessante aqui. Eu vou fazer mais tutoriais. Deixa lá o comentário também no vídeo. Deixa o seu like aí pra apoiar aí, tá? Eu faço mais tutoriais como esse. E se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar o like pra apoiar. Se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente se vê, então, na próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri